Tchuluruau Dei aquele banho e aparei o pelo Pra dar uma boa impressão Fui um toque na escolinha De pompom e cravatinha Foi aquele corre, corre Que sensação Quem diria o meu cãozinho Chegaria de mansinho E seria o novo astro da televisão Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Sei querer incomodar, mas já incomodando? Bom dia, cabrinho querido! Bom dia, cabachão! E aí, Borges! Tudo pronto para um bom dia? Um bom dia pra você também, Jodeve! Bom dia, Priscila! Bom dia, Borges! Bom dia pra você também, Jodeve! Bom dia, galera! Bom dia, galera! Bom dia, galera! Treinei o meu cachorro Pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Tem aquele banho Tem aquele banho E aparelho pelo Pra dar uma boa impressão Tocque na escolinha De pompom e cravatinha Foi aquele corre-corre Que sensação Quem diria o meu cancinho Chegaria de cancinho E seria o novo astro da televisão Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã De um peiento E ooo... Foi daqui que pediram o figurante vestido de cowboy texano com o chapéu de copa? Então tá.